Nunca foi sorte aqui, sempre foi Deus Que até da morte, nada me protegeu Me deixou forte, pra buscar o que é meu Se tu acreditar, então vai atrás do meu Não desista, persista, vai além E se sem luta, conquista, não vem Mas se Deus te abençoou, é porque foi merecedor E aquele que te ajudou, vai tá contigo A pureza se juntou, o progresso aumentou E quem desacreditou, hoje tá engolindo Só Deus, muda a sua história Hoje o progresso é de glória, porque a luta já passou Não se foi, não se esqueça, olhe pra frente e ergue a cabeça Espere que o dia amanheça, com muita fé no seu Senhor Criador Não se esqueça, olhe pra frente e ergue a cabeça Espere que o dia amanheça, com muita fé no seu Senhor Criador Nunca foi sorte aqui, sempre foi Deus Que até da morte, nada me protegeu Me deixou forte, pra buscar o que é meu Se tu acredita, então vai atrás do seu Não desista, persista, vai além E se sem luta, conquista, não vem Mas se Deus te abençoou, é porque foi merecedor E aquele que te ajudou, vai tá contigo A pureza se juntou, o progresso aumentou E quem desacreditou, hoje tá engolindo Só Deus, muda a sua história Hoje o progresso é de glória, porque a luta já passou Não se foi, não se esqueça, olhe pra frente e ergue a cabeça Espere que o dia amanheça, com muita fé no seu Senhor Criador Não se esqueça, olhe pra frente e ergue a cabeça Espere que o dia amanheça, com muita fé no seu Senhor Criador